São Luís, piloto de moto-felocidade Pararam minha filha no ablito esses dias Eu queria um lixo, cara Felipe, só voltando um pouquinho com relação a essa questão da recuperação de moto Quando chega uma moto ali que sofreu algum tipo de acidente ou queda Qual é a avaliação que se faz para dizer para o cliente Ainda vale a pena recuperar ou não vale mais a pena recuperar? Certo Vocês têm um checklist que é feito para dizer para ele Pegou só a pintura, pegou só a perfumaria que a gente diz? Sim, a gente primeiramente quando chega uma moto assim Sinistrada do acidente, a gente monta um orçamento Baseado em procedimentos originais Relatório Yamaha, o Honda, o Kawasaki, o Suzuki A gente formaliza um orçamento, eles montam a moto toda De mancha a moto e vai avaliando tudo com procedimentos No padrão de fábrica Para transmitir uma segurança para o cliente Passar uma realidade para recuperar a moto Com os procedimentos originais Com as carinhas novas, farol novo, aranha nova E depois o cliente decide Ele decide e assina um termo dizendo que Ele quer recuperar as peças, coisas de itens de segurança Tem situações de bom chassi, vai recuperar um chassi É uma coisa delicada, entendeu? Então trocar um chassi hoje de uma moto de alta cilindrada Ou de média cilindrada tem custo Então a gente tem hoje profissionais da nossa região A gente não tem isso dentro da nossa oficina Ninguém tem um concessionário lá É terceirizado O profissional que faz isso para nós na nossa região Alinhamento a laser Tem dois ou três profissionais da nossa área Que são bem conceituados Aquele que faz com a geração, faz com a Ronda, Dom Valino Então eles fazem para a gente também Então esse procedimento eu acho que é o único Do detalhe de recuperar que a gente foca assim Tem que ser recuperado O restante a gente tem as opções O cliente tem que trocar carenagem A gente faz um orçamento de carenagem para trocar tudo novo E depois a gente faz o orçamento para recuperar Também dando uma qualidade, dando um padrão E cobrando por isso Uma coisa sensata e coerente Uma coisa que eu ia perguntar Eu acho que cabe para o Caniba Tanto quanto para o Juliano também É com aquela relação que muita gente Quando vai para fazer um reparo Uma moto, uma restauração Opta por botar peça recondicionada Ou peça usada e tal Como é que vocês avaliam a procedência dessas peças Para saber se talvez essas peças não estejam vindo De um câmbio negro Que infelizmente a gente sabe que existe no nosso país E que no meio da motovelocidade a gente condena muito isso Porque a gente sabe que pessoas podem perder a vida Por conta de uma comercialização de peças de câmbio negro Então assim, como é que vocês encaram e conseguem fazer o controle Se essa pessoa chega e diz para a gente Não, eu vou te pagar a mão de obra E vou te trazer as peças recondicionadas Existe como ter esse controle? Olha, na minha oficina existe uma política Assim, a gente adotou, o Daniel é meu gerente Quando ele entrou lá Eu passei por um problema Eu tive um problema que eu faço pintura Restauração de moto E o cliente Ele levou uma roupa de uma moto Vem fazer um procedimento de restauração E... De um nada assim, houve um problema Ele apareceu a polícia lá e ó Tem um kit aí Esse kit tem problema Tá aí, não, tá ali O cara veio pro carro Na viatura E o kit tava lá na oficina Eu entreguei o kit tá aí O cara falou que tava lá Eu disse não, tá aqui na oficina Tem que ter escondido Tem que ter deixado de lado Não, tá aqui Sim, tava fazendo o teu trabalho Eu fui na oficina já 10 anos No meu local aqui E ver esse problema O que aconteceu Fui indiciado por esse problema E aprendi da pior forma Depois que o meu gerente Daniel entrou na loja E a gente adotou certas situações A gente não trabalha com O cliente Ah, eu quero levar um semi-quadro Então a Rony Ocorreu já isso lá com a gente Uma moto Era mil e pouco Semi-quadro da moto O cara queria Ah, eu tenho um quadro Consegui por 200 pila E eu olhei e disse Não, tem coisa errada Cara, assim Eu não vou fazer, tá A gente tem a nota fiscal É pra mim poder restaurar tua moto Cara, eu vou tu comprar novo Tu traz a nota fiscal Do semi-quadro E eu coloco por aqui Exatamente Tanque é mesmo Ou eu fornei sua peça, né Que aí tu sabe A gente trabalha com essa biotrima, tá Pra levar um tanque de uma moto lá Cara, a gente Não tá escrito no rosto da pessoa Não Tá na moto Você tem uma ofensa Chegar pra uma perda O cara chegou com um tanquezinho Na mão Eu quero pintar esse tanque do amigo E você quer dizer O procedência é roubado Então a gente não faz isso A gente analisa cada situação E fica Faz um orçamento Uma ordem de entrada Com CPF, RG A gente não fazia isso antes A gente tá muito mais organizado Em uma situação de recuperar Claro, claro É assim que a gente lida É, a gente sabe Que é uma coisa que acontece É real E todos nós estamos vulneráveis a isso Exatamente Todo mundo sofre Você tem moto Porque temos Tem moto É um mercado negro Que ainda é Aumentar na rua Tá correndo risco Juliano, como é que vocês Procedem lá, Juliano? Pra ter esse controle É... Vai, deixou a moto lá Quem faz é nós Se você partiu E da pessoa Que vai fazer a peça Já não Porque já aconteceu O problema Então... E é melhor Evitar esse tipo de coisa Até que dá transtorno De mão de obra De que a gente Tocha a peça De que a gente Então... É, pro Bruno Eu nem vou perguntar Porque eu sei que Concessionária Isso não existe O pessoal que já chega lá Já sabe que Que não vai ter essa situação É como eu havia falado A gente vai bater Esse papo inicial Essa primeira etapa Que a gente fez aqui De meia hora Que é Pouquíssimo tempo Pra caramba Pra falar sobre Tudo isso Acho que a gente Vai ter oportunidade De voltar aqui E conversar Como a gente Havia falado anteriormente Se alguém tiver Alguma pergunta aí Pode perguntar ali É, uma pergunta Pros mecânicos A gente sempre ouve Esses aditivos Para botar em motor Tipo o Militec O Alfa-X O que que vocês Têm a dizer sobre isso Porque muita gente Acha que isso é mito Que não funciona Pode, pode Manda aí Cara Realmente funciona Porque Já aconteceu com nós Quebrou o motor nosso E realmente quebrou Não Por falta de modificação Foi porque Uma peça Quebrou dentro É uma máquina É E realmente Estava protegendo Então A recomendação De usar A cada Três trocas Colocar Não Cada troca Colocar Também Se Se Em excesso Também prejudica A embriagem Então Tem que Usar Deparado Isso Para a moto esportiva E para as De baixa Cilindrada Também Galiba A gente utiliza Também Do mesmo jeito Que ele falou No mesmo procedimento Existe Uma técnica De aplicação Como ele falou Tem procedimentos Tem que ser seguidos Intervalo de troca Tem que colocar Tem que ficar um tempo Acionando no motor Porque ele tem Eu acredito Que ele Cada Aquecimento Cada produto Então a formulação Ele adere As paredes Do motor Entendeu Lá na minha oficina A gente usa Esse produto Para montagem De motor A gente não utiliza Óleo Lubrificante A gente usa Militec Para lubrificar Comando Para lubrificar Pinho de biela Para lubrificar Anel Então a gente não Utiliza Para vender Ao cliente Mas o produto Funciona Como ele falou Excepcional Usado Com o procedimento De acordo Com a técnica De Modos em garantia É permitido Por exemplo A Yamaha Usar o Militec Em uma troca De óleo Enquanto a moto Vem em garantia Recomenda-se Que o serviço Seja feito Na concessionária De acordo Com o manual Mas se eu pedir A geração Usa o Militec Não Não O motor de garantia Não Porque a fábrica Vai recomendar Que use um determinado Óleo X E faça uma determinada Troca É que o Militec Não é um Óleo de troca Ele é um aditivo Ele é um aditivo Eu particularmente Uso na minha Eu boto A cada Três trocas De óleo Sempre que eu I um mais ou menos Não Não Eu troco óleo De mil Em mil Cara A nossa Começou o charo Com a bola É Nas corridas A gente troca Toda corrida Com o chegamento A mil Do ônibus É Troca de mil Em mil O meu óleo E a cada Três trocas Mas o boto Estou usando agora É o monicote Infelizmente Está chegando No fim Do cartão De memória Então a gente Vai ter que Finalizar Por hoje Mas com certeza Eu acho que foi Um início Muito legal Para a gente Criar esse debate Criar essa cultura De conversar Com a galera Eu queria novamente Agradecer a oportunidade Do Rodrigo e do Luciano Aqui do Barimoto Agradecer o Bruno O Caniba E o Juliano Por terem participado E falar para todos vocês Que já já Vai acontecer novamente A High Performance Week 2 Que vai ser uma semana inteira De treinamento Sobre pilotagem de moto Online De graça Exclusivo Para vocês Curtirem aí Em casa No conforto Da sua casa E aprender um pouco mais Sobre as técnicas de pilotagem Que a gente utiliza Lá dentro da pista E que vocês vão poder utilizar Nas ruas aí Para ter Mais conforto E segurança Beleza galera Um grande abraço Para vocês E acelera Acelera